Fala meu querido, tudo bom? Está na hora de mais uma questão de cinemática escalar. A gente vai resolver uma questão agora que fala sobre uma prova de natação dos 50 metros, onde o nosso César Cielo é experto. Seria redundante falar que cinemática é um assunto extremamente recorrente em todos os vestibulares do país, tá certo? Então atenção especial em qualquer questão que envolva esse tópico, tá bom? Então vamos à nossa telinha, vamos resolver a questão. Preste atenção, bora lá! Nos primeiros Jogos Olímpicos, as provas de natação eram realizadas em águas abertas, passando a ser disputadas em piscinas olímpicas em 1908. Atualmente, os sensores instalados nas piscinas cronometram com precisão o tempo dos atletas em até centésimos de segundo. Uma das disputas mais acirradas é a prova masculina de 50 metros em estilo livre. Observe o tempo dos três medalhistas dessa prova nos Jogos de Londres em 2012. Preste atenção na tabelinha. Se você olhar direitinho, a diferença é muito pequena. É quase que instantâneo, tá certo? Quase que esses intervalos de tempo são idênticos, tá certo? Quase que o toque desses nadadores na marca final é quase que instantâneo, mas não é instantâneo. Essa pequena diferençazinha faz com que a gente tenha, por exemplo, César Cielo como terceiro colocado dessa prova por centésimos de segunda. Medalha de bronze pra ele. Considerando a velocidade média dos atletas, quando o vencedor completou a prova, a distância entre César Cielo e o ponto de chegada era de aproximadamente quanto? Bom, pra resolver essa questão, existem várias estratégias, tá? Eu tentarei aquela de cálculo relativamente reduzido, mas você pode dar uma sacada aí e dizer Ah, César, eu vou fazer dessa forma, ou eu fiz dessa forma que eu acho mais fácil que a sua. Não tem problema. A gente, sempre você tem que lembrar que eu estou resolvendo essas questões pra um universo muito grande de alunos. Então a gente tem que tentar atender a todas as ideias, a todos os gostos. Então, minha ideia central qual é? Primeiro focar no vencedor, o Florent e aí, o francês, tá certo? Encontrarei a velocidade média do francês, tá bom? E a partir daí, com o tempo... Não, antes, encontrarei a velocidade média do César Cielo, desculpa. Encontrando a velocidade média do César Cielo, eu vou usar o tempo do francês pra saber quanto foi que César Cielo andou no intervalo de tempo do francês que ganhou a prova. A partir daí, eu sei qual a distância até a linha final. Deixa eu traduzir pra vocês, bora lá. Primeiramente, velocidade média do César Cielo. Tem uma paginazinha aqui, em branco, pra gente? Fica melhor, tá? Deixa eu colocar aqui, uma paginazinha em branco pra gente. Vamos encontrar primeiro o tempo do César Cielo. Eu tenho aqui a velocidade média dele, tá? Velocidade média dele vai ser ΔS por ΔT. Bom, eu tenho o ΔS de 50 metros e o intervalo de tempo de 21,59 segundos. Se eu não tô enganado, esse é o tempo. 21,59 segundos. Exatamente. 21,59 segundos. Com isso, eu encontrarei a velocidade média do César Cielo. 50 metros, que essa pista era de 50 metros, e no intervalo de tempo de 21,59 segundos. O que dá 2,316 metros por segundo. Essa é a velocidade média do César Cielo. Com a velocidade média do César Cielo, eu usarei o tempo do primeiro colocado, tá certo? O tempo do primeiro colocado, qual foi? O tempo do primeiro colocado foi 21,34. Então, eu pego 21,34 segundos, pra ver qual a distância que o César Cielo percorreu nesse 21,34 segundos. Então, a distância que o César Cielo vai percorrer será a velocidade dele, média, vezes o tempo. A velocidade dele foi calculada 2,316, vezes 21,34. 21,34, tá certo? 2,316, vezes 21,34. Que dá 49,42. 49 metros. Ponto 42. Tá certo? Sendo que a prova é de quanto? A prova é de 50 metros. Então, o César Cielo estará nessa posição, 49,42. Então, em relação à linha de chegada, ele estará em que posição? Eu pego esse valor, 49,42, e subtraio de 50, tá? Encontrarei 0,58. Se eu pegar esse valor, subtrair de 50, 50, menos o 49,42, vai dar exatamente 0,58 metros. Porque eu estou trabalhando tudo no sistema internacional. Tá bom? Então, 0,58 metros que você deve estar olhando aí na sua fichinha, no seu PDF, que vai nos dar exatamente, vamos retornar aqui para a gente ver qual a alternativa, que é o 0,58. O 0,58 é exatamente a letra C. Então, gabarito, letra C, 0,58 metros. Tá bom? Então, ó. Veja que as questões de velocidade maior, são as questões de aplicar os elementos de raciocínio. Porque só com essa aqui, por exemplo, você queria várias opções para que eu venha. Você poderia pegar logo a diferença de tempo, tá? E em vez de estar fazendo dois cálculos, você pegaria a diferença de tempo de César Cielo. E o primeiro colocado, com a velocidade média do César Cielo, você veria qual seria essa distância que eu estaria no ponto de chegada. Ou qualquer outra relação que você pode ter em média. O que importa é que você entenda o conceito da velocidade média, tá certo? Que é a distância percorrida por um corpo no certo intervalo de tempo. É óbvio que instantaneamente, esses cargadores, eles não tiveram sempre a mesma velocidade. O movimento não foi uniforme. Mas no texto, ele dá o comando. Considerando a velocidade média, calculem o que ele pediu aí, que é a distância de César Cielo até o ponto de chegada. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Se não, dá uma olhada sempre no nosso YouTube, que tem sempre alguma aula que pode me ajudar. Tá certo? Então, aquele abraço. Até a próxima questão. Tchau, tchau.